Próximo item, o de número 14, processo número 48500-05508-2010, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face da resolução homologatória número 1127 de 2011, que fixou o índice do reajuste tarifário anual daquele ano da CEMIG, quanto ao pleito de recomposição dos custos referentes ao PIS e a COFINS, incidentes sobre os componentes financeiros no período de abril a junho de 2005. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. No processo do reajuste tarifário de 2011 da CEMIG, essa empresa requereu a recomposição dos custos referentes à contribuição ao PIS, PASEP e a COFINS, incidentes sobre os componentes financeiros de abril de 2004 a junho de 2005. A resolução 1127 de 5 de abril de 2011, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2011 da CEMIG, indeferiu esse pleito da concessionária. E em 19 de abril de 2011, a CEMIG interpôs recurso administrativo contra a 1127, por meio do qual reiterou seu pedido. Na 11ª reunião pública de diretoria, ocorrida em 3 de abril de 2012, a diretoria da ANEL, por meio do despacho nº 1093, decidiu negar o pedido da CEMIG referente a abril de 2004 a março de 2005, devido a extemporaneidade do pleito, bem como destacar, para análise posterior ao que fazemos agora, o pleito de recomposições desses custos abrangidos entre abril e junho de 2005. A razão do destaque de parte do pedido sucedeu por conta de questões levantadas na fase dos debates da reunião pública, de que o pedido de recomposição dos custos incidentes sobre o componente financeiro relativos a abril, a maio e junho de 2005, devia ter ocorrido no reajuste tarifário de 2006, materializado em abril de 2006. Pelo memorando 48 de fevereiro de 2013, a SRE solicitou à Procuradoria da ANEL emissão de parecer jurídico sobre o pleito de recomposição dos custos incidentes sobre os componentes financeiros. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 106, fez análise jurídica do assunto. É o relatório. A Procuradoria fez uma análise pontual dessa questão no parecer 106 de 2013, e aqui constatou que o pedido da CEMIC foi formulado em 14 de fevereiro de 2011 e deveria ter sido reconhecido na resolução homologatória 310 de 2006. Portanto, esse seria o marco para a contagem do prazo decadencial. Entendeu a Procuradoria, então, que esse período relativo a esses meses de abril, maio e junho de 2005, que deveriam ter sido reconhecidos no reajuste tarifário de 2006, não estariam abarcados por uma eventual prescrição ou uma eventual decadência. Então, portanto, poderiam ter essa recomposição acolhida pela diretoria. A Procuradoria da ANEL observou que a consideração dos custos das contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS, incidentes sobre os componentes financeiros de abril, maio e junho de 2005, caso existissem, deveria ter ocorrido no reajuste tarifário de 2006, que teve como base o período de abril de 2005 a março de 2006, e foi homologado pela resolução 310 de 2006. Diante disso, a Procuradoria opinou que, como a CEMIG formulou o pleito em 14 de fevereiro de 2011, ou seja, que esse pleito foi negado por não ter sido recepcionado na resolução 310 de abril de 2006, então, constatou-se menos de 5 anos entre o pedido e a resolução homologatória 310 de 2006. Logo, não há óbvio-se ao reconhecimento do pleito da concessionária de recomposição dos custos referentes às contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS, incidentes sobre os componentes financeiros de abril, maio e junho de 2005. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48-500-0055-08-2010, dígito 70, voto por dar provimento ao pleito de recomposição dos custos referentes ao PIS, PASEP e a COFINS, incidentes sobre os componentes financeiros de abril a junho de 2005. É o voto. Tem discussão. Tem-se uma ideia de valor? Tem-se, Romeu. É algo em torno de 15 milhões. De fato, só fazer um comentário. Primeiro, eu trouxe essa matéria a julgamento, que a CEMIG fez o pleito em 2005. Então, ela fez um pleito num período bem abrangente, de abril de 2004 a junho de 2005. Quando ela fez esse pleito em 2005, foi negado e voltou a fazê-lo em 2011, tivemos aqui o entendimento que no período de abril de 2004 a março de 2005, esse pleito foi julgado no processo tarifário de 2005. Ou, desculpe, de 2000... Era para ser julgado no processo tarifário de 2005. Então, contado o prazo até 2011, já tinha transcorrido os cinco anos. E que os três meses remanescentes, eles seriam julgados no processo tarifário de 2006. Quando a gente fez uma análise no primeiro momento, a gente considerou todo no processo tarifário de 2005. Aí foi o Julião que levantou aqui no debate oral, essa questão que esses três meses, o correto seria o processo tarifário de 2006. E, de fato, pelo não ter sido recepcionado, tivemos o entendimento, conforme parecia da Procuradoria, que a negativa se deu na resolução do processo tarifário de 2006 por não ter recepcionado. E aí, quando se verifica a contagem de prazo, está dentro do abarcado pelos cinco anos. Poderíamos ter também o entendimento de que estava exaurida a esfera administrativa, porque esse assunto já foi julgado no passado. Entretanto, também obtive a resposta da Procuradoria, que trata-se de matéria tributária, e que a questão do recurso não impera, e sim os cinco anos em que a empresa faz jus. Então, me rendi aí aos termos do parecer da Procuradoria, em caminho pelo deferimento do pleito. Nesse ponto, eu, particularmente, até tenho dúvida se é tributário ou tarifário. Quer dizer, a origem é tributária, mas o que nós estamos julgando é a repercussão dele na tarifa. Mas, enfim... Mas, se a gente quiser explorar... Não, eu digo assim, porque no mérito, eu não tenho muita dúvida, assim, de que... O fato de não ter caducado, não ter prescrito os cinco anos, que foi a razão que aquele outro bloco, aquele outro período já foi considerado esse não, eu acho que, de fato, não foi. Isso a Procuradoria atesta. E, assim, no mérito, eu acho que, de fato, faz sentido reconhecer, porque isso não foi repassado para a tarifa na época certa. Então, eu, e até pelo valor também envolvido, como você falou, algum torno de 15 milhões, que é um valor proporcionalmente aos números lá da concessionária, não é tão relevante. Fica a seu critério. Mas não tem nenhuma dificuldade em me posicionar sobre o assunto, não. Ok, então, votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu, por dar provimento ao pleito de recomposição dos custos referente ao PIS, PASEP e COFINS, incidente sobre o componente financeiro de abril a junho de 2005. Eu imagino que isso aqui deve repercutir no processo tarifário próximo da Sembiga.